Era pra ser só uma noite o combinado A gente se amaria agora e tchau, obrigado Mas alguém entendeu errado Você chegou como quem não quer nada Foi trazendo uma peça de roupa por vez Meu coração blindado pra se lado Foi deixando você entrar e eu nem notei Que a mesma cena se repete mais uma vez Nós dois suados no sofá Depois de um mato nem na casa toda Tiro sua roupa e beijo seus lábios Até chegar na sua boca Nós dois suados no climado E vem você gemendo feito louca Minha mão boba deslizando no teu corpo Pra te deixar doida E um filme assistindo a gente a noite toda Era pra ser só uma noite o combinado A gente se amaria agora e tchau, obrigado Mas alguém entendeu errado Você chegou como quem não quer nada Foi trazendo uma peça de roupa por vez Meu coração blindado pra se lado Foi deixando você entrar E eu nem notei Foi deixando você entrar e eu nem notei Que a mesma cena se repete mais uma vez Nós dois suados no sofá Depois de um mato nem na casa toda Tiro sua roupa e beijo seus lábios Até chegar na sua boca Nós dois suados no climado E vem você gemendo feito louca Minha mão boba deslizando no teu corpo Pra te deixar doida Nós dois suados no climado E vem você gemendo feito louca Minha mão boba deslizando no teu corpo Pra te deixar doida E um filme assistindo a gente a noite toda E um filme assistindo a gente a noite toda Se um dia eu ir e estiver em dúvida Entre ela e o que os amigos falam Eu vou anotar num caderninho A conclusão que eu tirei lá em casa É mais ou menos assim O tanto que ela beija Tanto que ela ama O tanto que é bom tá com ela na cama Dormindo comigo de coxinha e pijama Faz tudo isso e ainda me ama Já balada é Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama O tanto que ela beija, tanto que ela ama O tanto que é bom tá com ela na cama Dormindo comigo de coxinha e pijama Dormindo comigo de coxinha e pijama Faz tudo isso e ainda me ama Balada não beija, tanto que ela não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não me ama Tô mais paciente Bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me pôr num lugar pro outro Tô ouvindo mais Tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Em nome de BR3 Produções, JS Produções, tem que respeitar o repertório da vizinha Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Alô, Matheusinho, já fica Já fica Jameiro Produções Vamos junto Que já era Oh, Davi Luca, é da leve, papai Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Use e abuse ao bloat, hein? A marca que veste da vizinha Aí, tu tamo junto, meu irmão Alô, parceiro Cleiton, chá para fio Desespeito da empresa, vamos lá Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante o Davizinho que é o culpado, né? Você se levantou e eu notei Colocou o vestido novo que eu te dei Não se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone pra vir Foi abrindo a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra ler no carro Tudo pra me despistar Eu fui atrás Seguindo seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o culpado Me fez, me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti, agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração E o seu lugar no coração Hoje somos passado Cada encerrado Esse é o salário dessa traição Tire suas coisas de lá Eu fui atrás Eu nem quero ter que te encontrar Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pega o cigarro Eu nunca curti, agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Cada encerrado Esse é o salário dessa traição Eu fui atrás Seguindo o seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o cuidado Me fez, me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Tire suas coisas de lá Eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pega o cigarro Eu nunca curti, agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Cada encerrado Esse é o salário dessa traição Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pega o cigarro Eu nunca curti, agora vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Cada encerrado Esse é o salário dessa traição Você se levantou e eu notei Tira a lembrança Que ela deixou Tira esse vazio Que em mim ficou Que em mim ficou Esse céu de estrelas Que ela me levou Eram só mentiras De um falso amor Tira dos meus sonhos A imagem dela Tira o desejo De estar com ela Apagadamente Apagadamente Fazer diferente A gente Tira essa mulher Do meu coração Tira do meu corpo Essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija a minha boca Que ela beijou Chega onde ninguém Jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim E caro pés Por quê? Por que que todo amor Não dura eternamente Se quando tudo acaba A gente sente Sentir o mundo desabore Pensei Cheguei até falar Que era pra sempre Mas me calei E quem cala consente Eu tive que aceitar O nosso fim Como é que vou jurar Dizer que não te amo E me enganar Sei que o meu coração Só quer te amar Não sei porquê Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então porquê Então porquê não volta E não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Te amo Mas é melhor ficar sozinho Que sofrendo do seu lado Eu te amo Mas é melhor ficar sozinho Do que mal acompanhado Te amo Você duvida Você duvida Mas minha vida Toda vida Foi viver Na sua vida Pode ser Que a gente se encontre por aí Agora uma nova tentativa Diante do que houve Não vai dar Eu preciso pensar Quer saber Talvez eu vá sofrer Mais que você Mas só que eu não vejo Outra saída Você passou da conta E do limite Te amo Mas é melhor ficar sozinho Que sofrendo do seu lado Eu te amo Mas é melhor ficar sozinho Do que mal acompanhado Te amo Você duvida Mas minha vida Toda vida Foi viver Pra sua vida Não esquece Meu bem Te amo Mas é melhor ficar sozinho Que sofrendo do teu lado Eu te amo Mas é melhor ficar sozinho Do que mal acompanhado Te amo Você duvida Mas minha vida Toda vida Foi viver Pra sua vida Quando a gente pensa Que é só deixar ela ir Logo logo ela volta Acontece isso aqui com você Presta atenção nessa letra Agora eu sei que já era Agora eu sei que ia acabar As minhas chances com ela Me bloqueou das suas redes sociais Até aí de boa Mas não termina a toa Nada demais Talvez ela volte atrás Tem que ser Que eu tava triste Mas tava suave Até mandarem sua última postagem Na sua nova tatuagem O maldito girassol Na costela Apagou meu nome dela Me cobriu da pele dela O maldito girassol Tatuado Tatuado Me deixou Me deixou No seu passado Realmente Eu tô por baixo Agora eu sei que já era Respeita que esse é o melhor repertório Que tem aqui nesse Brasil Agora eu sei que ia acabar As minhas chances com ela Me bloqueou das suas redes sociais Até aí de boa Mas não termina a toa Nada demais Talvez ela volte atrás Pensei Que eu tava triste Mas tava suave Até mandarem sua última postagem Na sua nova tatuagem O maldito girassol Na costela Apagou meu nome dela Me cobriu da pele dela O maldito girassol Tatuado Tatuado Me deixou Me deixou No seu passado Realmente Eu tô por baixo Agora eu sei que já era Agora eu sei que ia acabar As minhas chances Com ela Já dá pra ver Onde a saudade Mas bateu Esse sorriso engana Seu feed não eu Tá claro que sua decisão De me deixar Se me afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu 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 Você perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas Noitadas Ficadas Erradas Há de acolhido Esse olho vermelho Se chora o mês inteiro Há de acolhido Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo Né Né Ganal Tá sim E vai piorar Se não volta Ligeiro Pra mim Há de acolhido Pra esconder Se chora o mês inteiro Há de acolhido Pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo Né Nega Não Tá sim E vai piorar Se não volta Ligeiro Pra mim E não me diga BR3 Produções Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Haja colírio, peixe, olho vermelho, se chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, peixe, olho vermelho, se chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, peixe, olho vermelho, se chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Eu quero tá contigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Eu quero tá contigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será, né? Deve ser porque você vacinou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei E pode me chamar de outra E pode me chamar de otário eu só sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Em nome de BR3 Produções Eu não cuidei Se hoje ela é fria eu que esfriei Se hoje ela é fria eu que esfriei E pode me chamar de otário eu só sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Eu não cuidei Eu não cuidei A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente como eu nunca vencei Juro que nunca vencei O sentimento é mais que o prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor E eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Eu sou dependente Em nome de PR3 Produções Cheguei atrasado pro encontro de amor Com alguém que eu queria tanto conhecer O tempo andou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro Rodei a cidade Pra ver se encontrava você por aí De repente eu entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E eu nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te feijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou um fora Paguei minha conta Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Como é que tem coragem de me procurar Depois do que rolou Depois do que rolou Ainda tá recente o término da gente Para por favor É que quando tu chega perto de mim Perco o controle O coração fica tempo de sair pela boca Do nada a gente já tá sem roupa Por favor Por favor, some logo daqui Doa um beijo de recair 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 Tu nasceu com o dom de me iludir Em nome de BR3 Produções, JS Produções Respeita que esse é o melhor repertório que tem aqui nesse Brasil, papá Como é que tem coragem de me procurar Depois do que rolou Ainda tá recente o término da gente Para por favor É que quando tu chega perto de mim Perco o controle O coração fica tempo de sair pela boca Do nada a gente já tá sem roupa Por favor, some logo daqui Doa um beijo de recair Doa um beijo de recair Por favor, some logo daqui Doa um beijo de recair 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 Cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Liga a flor, nasci pro mundo Deixa eu Esse pior é meu Hoje é dia de medida falsa Cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Liga a flor, nasci pro mundo Deixa eu Esse pior é meu Cigarro vagabundo Cigarro vagabundo Cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca De beijo a qualquer boca Liga a flor, nasci pro mundo Deixa eu Esse pior é meu Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Liga a flor, nasci pro mundo Deixa eu Esse pior é meu Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Liga a flor, nasci pro mundo Deixa eu Esse pior é meu Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega se se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega se se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega se se apega A gente se pega se se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega se se apega A gente se pega A gente usa cama só pra se usar Sem amar Não me ama mas eu gosto assim Não me ama mas eu gosto assim Hoje eu acordei com uma vontade de mandar um texto O tamanho do mundo mas eu não mandei Escrevi Apaguei Escrevi Apaguei E eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi doente A gente se enviar eu diria Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumir O medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Eu sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumir E medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio E aí quem diz que eu envio Hoje estou foco curtindo Meu Deus pra que eu fui ver Duas taças de gin E uma mão boba ali Tocando em você Como assim você já tá bem? Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Para eu dar um MC Jô C10 Tamo junto Viu gente Para o Davizinho aí É o Davizinho Mostrofa do curtindo Meu Deus pra que eu fui ver Duas taças de gin E uma mão boba ali Tocando em você Como assim Como assim você já tá bem? Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer É o Davizinho Me ajuda a te esquecer Nesse corpo que tinha perfume Agora só tem cheiro de fumaça Tem cheiro desse líquido amarelo Que sai das garrafas Nessa cama Nessa casa Nesse banco Desse carro Agora só frequentar Gente que não me acrescenta em nada Olha o que virou eu O morador de rua que tem casa O viciado que é usado E não usa nada Alguém que sente saudade De outra pessoa Mas tá sempre com a cama ocupada Por causa de uma saudade Tô fudendo com o meu mundo de coração Mas não é por maldade Vou esquecendo na base da quantidade Por causa de uma saudade Tô fudendo com o meu mundo de coração Mas não é por maldade Vou esquecendo na base da quantidade Mente ocupada Mente ocupada Na boca de outro Não pense em você Prazer e entretenimento Alô Marlo Alô Emanuel Tamo junto PT Lava a cara Alô Pablo Tamo junto meu irmão Olha o que virou eu Olha o que virou eu O morador de rua que tem casa O viciado que é usado E não usa nada Alguém que sente saudade De outra pessoa Mas tá sempre com a cama ocupada Por causa de uma saudade Por causa de uma saudade Mente ocupada Mente ocupada Na boca de outro Não pense em você Mente ocupada Na boca de outro Não pense em você Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria Eu voltaria e apagaria A gente se perder A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo e tô fazendo você sofrer O que a gente se perder O que a gente tá vivendo O que a gente tá vivendo não tem nada a ver É melhor cada um seguir o seu caminho Toda hora a gente briga sem explicação Não tem amor, não tem respeito, não tem perdão É por isso que eu prefiro é ficar sozinho Já é hora Já é hora É agora O nosso lanche acabou Não implora Vou embora E o que passou Passou Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar o tempo Pra que sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino E seja como for Que venha um novo amor Eu já tô de saída Em nome de JS Produções Capita Produções Já é hora É agora O nosso lanche acabou Não implora Vou embora E o que passou Passou Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar o tempo Pra que sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino E seja como for Que venha um novo amor Eu já tô de saída Eu já tô de saída Eu já tô de saída Quando eu percebi Quando eu percebi que já foi O arrependimento Se não fosse tão tarde Pra gente voltar Pro orgulho Confesso Eu iria apelar Eu queria somente Uma noite contigo outra vez E te dar o amor Que eu nunca te dei São quatro São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer a sua Viver de outros braços Que não são os seus Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora meu presente É sem você do lado E quando chego em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro Ai, saudade Oi, meu medo De nunca mais ter o seu beijo Ai, saudade Oi, meu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde Pra gente voltar Pro orgulho Confesso Eu iria apelar Eu queria somente Uma noite contigo outra vez E eu te dar o amor Que eu nunca te dei São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer a sua Viver de outros braços Que não são os seus Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora meu presente É sem você do lado E quando chego em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro Ai, saudade Oi, meu medo De nunca mais ter o seu beijo Ai, saudade Oi, meu medo De nunca mais ter o seu beijo